Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. O uniforme comemorativo de Cássio pelos 603 jogos com o Corinthians vazou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. Assim que entrar em campo novamente, o gigante ultrapassará Ronaldo Giovanelli em partidas, se tornando o terceiro atleta que mais vestiu a camisa do timão na história. Segundo informações da Gazeta Esportiva, a ideia do Corinthians é lançar uma camisa especial com versão limitada entre 300 e 500 peças. Já em relação ao valor, foi apurado que girará em torno de 350 reais. A camisa comemorativa é preta, com tons dourados no símbolo e mangas longas. Entre o escudo e a marca da Nike, se encontra um autógrafo do ídolo da Fiel. Nas costas, o número 12 é personalizado, com dois dragões. Vale lembrar que Cássio não costuma usar camisa com manga longa, mas a ideia pode ser homenagear Ronaldo, que tinha uniforme nesse formato, geralmente também da cor preta. Perto de se tornar o terceiro jogador com mais partidas pelo Corinthians, Cássio vive grande momento dentro de campo. O goleiro foi fundamental na classificação do timão para as quartas de final da Copa Libertadores e vem fazendo ótimo campeonato brasileiro. Aos 35 anos, Cássio desfruta de prestígio com o técnico Vitor Pereira e soma 38 jogos nesta temporada. Seu vínculo atual com o Corinthians vai até final de 2024. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra.